E aí, chapinhas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, chapó? Naquele joguinho parecido com o Summer Car, o picape pra Android. Olha só, ó, vamos ver o motor aqui como é que já tá dessa picape aqui, ó. As velhinhas aqui estão quase indo pro saco já, algumas, né? Mas ainda dá pra aguentar o tranco ainda, ó. Fluid Freya a gente vai ter que colocar um pouco. O filtro, vamos deixar o pau quebrar aqui, deixa ele ficar vermelho, não tô nem aí não. Aqui tá tranquilo, o antifreeze tá cheio, vamos ver o óleo. Ó, ele também tem bastante, vamos botar só o Fluid Freya aqui que tá capengando, né? Ó, esse aqui eu acho que tá vazio, vamos levar pra lá também, ó, tá vazio, vamos botar aqui logo. Pra gente adiantar esse cor, a gente vai fazer uma grana hoje, irmão, ó. Vamos fazer uma grana hoje. Vamos pegar aqui, era o que o Fluid Freya, né? Show. Acho que a gente vai precisar comprar um Fluid também, vai ficar com dois só aqui, eu acho. Vamos ver aqui, ó. Vamos encher aqui. E aí, vai ficar com um pouquinho, eu acho que eu vou até levar essa caixa. Vamos ver quanto é que vai ficar aqui. É, vamos comprar o Fluid Freya, vamos ter que comprar um Fluid Freya. Se bem que tem dois ali ainda, né? No caminho a gente decide aí, vamos ver. Vou levar essa caixa não, vou fazer dinheiro hoje. Vamos fechar aqui. Show, vamos meter o pé pra gente fazer uma grana. Porque hoje é dia da grana, né, irmão? Ó, quando a gente tem 22 mil já, ó. Tá quase chegando nos 30 mil. Será que a gente bate que 100 mil aqui e não vai lançar esse jogo, hein? Será? O pessoal aí tá doido pra lançar, irmão. O pessoal do Picape 2077, tá doido pra lançar. Eu nem esquento a cabeça mais do pessoal reclamando não, porque o pessoal que reclama que não lançou ainda é igual o pessoal de Cyberpunk. O pessoal do Cyberpunk reclamou, reclamou que não tinha lançado, não tinha lançado. Aí o mesmo pessoal que tava reclamando que não tinha lançado, quando lançou reclamou que tava mal lançado. Então assim, não adianta você querer agradar todo mundo, cara. Vai ter sempre aquela galera, a galerinha que vai tá reclamando, reclamando de tudo. Se não lançar tá ruim, se lançar também tá ruim, que se vai tá ruim, o jogo vai tá mal feito quando lançar. Quer ver? Eu aposto que você, cara, que vai sempre ter essa galera assim que nunca tá bom, a galera do contra. Então nem adianta ficar, nem a gente se preocupar com a galera que tá reclamando, nem nada não. Deixa reclamar. Quem quer reclamar, deixa reclamar. Quem quer esperar, deixa esperar. E vão seguindo o corre, né, irmão? O negócio é esse. Você viu que o do Cyberpunk foi a mesma coisa, cara. Eu acompanhei o Cyberpunk, o lançamento dele. Tinha aquela galera que só vivia reclamando, cara. Que o Cyberpunk não tinha lançado ainda, que não tinha lançado, que tava demorando muito, que não sei o que e tal, tal, tal. Aí quando os caras lançaram o jogo, o jogo lançou antes da hora pra agradar os outros, né, os reclamão. Aí o jogo foi lançado uma bosta. E que adivinha o que aconteceu? Os reclamão continuaram reclamando. Porque o que sabe fazer é reclamar, filho. Eles não sabem fazer outra coisa, não sei reclamar. Então, não adianta eu ficar prestando muita atenção no reclamão, não. E pra galera que é nova no picape, que eu vi um monte de gente aí que não conhecia o picape, nem tá conhecendo agora. Todo o vídeo aqui tem o link do picape na descrição, cara, pra você fazer o download. Mas é desse picape aqui, ó. O novo ainda não lançou. O picape que vai... O que tá sendo atualizado ainda não lançou. O que tá no download é esse aqui que a gente tá jogando. Esse aqui é o 1.3.5, se eu não me engano. O que vai lançar provavelmente vai ser 1.4, 1.3, 1.6, não sei. O desenvolvedor ainda não falou o que ele vai fazer. Se vai ser picape 2, não sei. Ele ainda não deixou isso claro ainda. Não soltou nenhum post dele de atualização. Ele falou nada a respeito disso, não. Mas, como a gente viu, ele vai ser um jogo mais... Vai ser um pouco diferente desse daqui, né. Vai estar bem melhorado. Vai estar bem mais otimizado. Acho que boa parte da demora do lançamento do jogo é isso aí. É por causa da... Acho que já compramos, né. Posso até comprar mais um aqui e colocar aqui no meio. Vou comprar mais um pelo menos, ó. Acho que boa parte da demora do jogo é porque o jogo precisa ser otimizado. Porque senão não vai funcionar em todo o celular. Se ele lançar com tudo que ele está querendo, não vai rodar direito em punho na maioria dos celulares. Igual esse aqui. Esse aqui roda bem na maioria dos celulares. Por quê? Porque ele é levinho e ele está bem otimizado. Então, para deixar o jogo, esse jogo novo que vai vir aí levinho e bem otimizado também, demora, né, cara. Ainda mais que eu acho que o desenvolvedor trabalha em outra... Tem outra profissão. Não é. A profissão dele não é desenvolvedor. Ele é desenvolvedor por hobby mais. Porque gosta. Mas acredito que ele trabalha com outra coisa. Então, ele faz o jogo no tempo que ele tem de sobra. Não dá para exigir muito do cara, assim, querer que o cara fica lançando aquilo de qualquer jeito, a qualquer custo, não. Por isso que eu até entendo do lado dele, assim, nem sou da gangue dos reclamão, não. Mas a gangue dos reclamão é o que a gente está comentando, né, cara. Não adianta. Eles vão sempre reclamar. Se o jogo não lançar, eles vão reclamar. Se lançar, eles vão reclamar que está ruim, que lançou, mas que está ruim. Então, assim, não adianta ele ficar prestando atenção muito na gangue dos reclamão, não. Porque eles vão sempre reclamar. Então, assim, deixa eu reclamar. Não importa, não. Mas, assim, acredito que o jogo vai estar... Pelo fato da demora, o desenvolvedor já mostrou ali que está praticamente todas as prints que ele mostra. O jogo está rodando a 60 FPS. A galera comentou, ah, mas ele está rodando no computador. Está certo, provavelmente ele está testando no computador mesmo, né. Mas, mesmo assim, se ele está rodando no PC, em um PC a 60 FPS, com certeza, num celularzinho, mais ou menos, ele vai rodar pelo menos a 30 FPS. Que é o mínimo para estar rodando bem, né. O mínimo para um jogo que está rodando bem, rodando tranquilo, assim, igual esse aqui está rodando, é 30 FPS. 30 FPS, 35, no mínimo 30. Ele já roda bem, ele roda redondinho, roda liso. Agora, 60 FPS, ele já roda melhor, né. Roda mais liso ainda, assim. O jogo fica perfeito, rodando perfeito. Que é o que está aparecendo sempre nos postes de desenvolvimento que ele lança, né. Sempre está rodando a essa taxa de FPS. Então, acredito, sim, que a otimização está bem feita. Até agora, acho que a otimização está bem feita. Porque ele está, é... Eita, carro, bateu aí. Acho que o que ele está priorizando agora é estar terminando as construções, né. Que ele já lançou agora o... O último post dele foi do... Pegar o galãozinho. O último post que ele lançou foi do... Foi da lojinha de pintura, né. Dos últimos. Na verdade, o outro foi... Vou botar também, vou encher o tanque dele também, né. Vamos encher o tanque logo, que aí já fica no esquema, né. Teve a... O penúltimo foi o... O Mercadinho, que é novo. O Mercadinho não tem nesse jogo aqui. Então, já é uma atualização nova. Uma atualização que vai adicionar o... O Mercadinho, né. Vamos botar aqui, gasolina nele. E também fez a lojinha nova. O que está faltando agora é... É... Também, fora a construção da casa do personagem, né. Que ele já tinha mostrado antes também. A casa é nova. A casa está com a... Se eu não me engano, está com a cozinhazinha. Com a... Com a geladeira. Com as coisas de alimento relacionadas à alimentação do personagem, né. Que vai ter os... Os status de Survive. Que é fome, sede e sono. Igual tem o... Igual tem o... Mais summer carne. Aí vai ficar top demais. Mas eu acho que agora... A prioridade agora dele é... Essas são as construções. Que eu acho que o que está faltando mais agora é o que? O postinho. Não sei o que ele vai fazer. Eu poderia botar uma lojinha de conveniência no posto, né. Vai ficar top, hein. Pensou? Uma lojinha de conveniência no posto. Vai ficar massa, hein, irmão. Vai ficar top demais. E o que está faltando é o postinho também, né. O postinho ainda não lançou. O postinho não. A lojinha de... A lojinha de peça. Ele lançou o posto. Lançou a... A... O mercadinho. Olha o Agassuja ali, ó. Sai daí, Agassuja. Ele lançou o mercadinho. Lançou a lojinha de pintura. Agora, falta ele lançar como vai ficar a loja de peças e o postinho. Não dá pra saber como é que vai ficar, né. Eu acho que ele vai fazer a loja de peças com mais coisa. Porque lembra de um post passado aí que ele perguntou sobre preça nova? Peça nova? Qual peça que o pessoal queria que adicionasse no jogo? Você lembra? Teve até um mini concurso no VKDL aí pro pessoal adicionar as peças. Até o pessoal escolheu turbina e tal. Então... Ó a moto aí. Então a gente já pode esperar alguma coisa do tipo, cara. Alguma atualização relacionada a esse tipo. Eu acho que... Eu acho que a próxima atualização de desenvolvimento ele vai falar sobre a lojinha de peça. Não sei não, mas eu acho que sim. Porque ele já pediu... Já pediu sugestão pro pessoal de peça de carro. Então acredito que possivelmente a próxima atualização que vai sair vai ser da loja de peças. Mas isso é só um chute meu. E se você tem algum chute do que pode estar vindo por aí pela frente nas atualizações... Deixa aí nos comentários pra gente ficar sabendo. Beleza pura? E eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa você já... Qualquer outra coisa você já sabe. Deixa aí nos comentários. Falou! Valeu! Fui! Uau! E eu fui lá, né, burro? Vocês nem me lembraram, hein, chapa? Pô, eu burro fui lá pra comprar o Fluid Frey e não comprei. Ah, bicho burro! É falta de remédio. É falta de remédio. É falta de remédio. Tchau.